As cooperativas agrícolas estão crescendo cada vez mais. Os produtores rurais agrupam seus recursos em certas áreas de atividade, aprimorando todo o processo de produção. Pensando nisso, o repórter Vinícius Souza produziu uma reportagem junto com uma dessas cooperativas, acompanhando todo o processo de produção de ovos. E você, confere agora, veja aí. Terenos é um município localizado a pouco mais de 20 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, às margens da BR-262. A cidade tem aproximadamente 20 mil habitantes. E é na zona rural do município que nós encontramos a Colônia Jamique, migração e colonização do Japão. O ano é 1959. Os primeiros imigrantes japoneses que chegaram aqui na região de Terenos desembarcaram no Porto de Santos e vieram pela linha férrea até o município. Aqui ainda era Mato Grosso, só depois o estado virou Mato Grosso do Sul. A colonização dos japoneses fez com que uma cooperativa fosse instalada aqui na região. Uma história de muita tradição, uma história muito bonita, que foi construída com o tempo. Para a gente entender um pouco mais sobre isso e saber como começou, estou aqui com o Sal. Sal, muito obrigado pela sua participação. Como foi essa chegada aqui? Os primeiros imigrantes chegaram em 1959, que foram nove famílias. Depois vieram outros imigrantes em 1960. No caso, os meus avós são de 1960. A história é muito bem representada. Hoje vocês têm muita tecnologia, se desenvolveram muito bem aqui na região. O que representa para você? Uma vitória dos pioneiros que acreditaram e vieram do Japão, enfrentaram essa dificuldade inicial, que aqui era um cerrado e depois eles montaram a avicultura e passando de geração para geração. E hoje eu sou neto de imigrante japonês. A imigração aconteceu quando os japoneses se recuperavam da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. Eles dividiram 36 mil hectares da então fazenda Varze Alegre, comprada pela Jamique. Nascia a colônia e a capital dos ovos de Mato Grosso do Sul. Bom, e depois que os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui na região de Terenos, eles começaram a desenvolver a atividade da agricultura, mas isso não durou muito tempo. Logo, eles partiram para a avicultura, que é o forte da colônia hoje. Agora, Esau, como que foi esse processo? Partir da agricultura para a avicultura? Eles vieram do Japão e começaram com a agricultura e não tiveram sucesso na atividade. Com o pouco recurso que eles tinham, recurso financeiro e tecnológico, Então, eles foram vendo que o negócio não estava dando certo e partiram para a avicultura. Foi aí uma sugestão até da empresa que fez a colonização, e mais os primeiros imigrantes que viram que em Campo Grande vinha mercadoria de fora. No caso, o ovo vinha de outros estados. Então, viram que poderia ser uma oportunidade. E aí, iniciou-se a atividade de avicultura. Agora, hoje, ainda a gente encontra um pouquinho de agricultura aqui na região, mas não é o forte da colônia. Como que é isso hoje, atualmente? É, há mais ou menos uns cinco anos atrás, vamos falar que Terenos começou a ter a agricultura, com, vamos dizer, com um sistema aí pessoal arrendando as áreas de pecuária, abrindo novas áreas da pecuária, passando para a agricultura. E eu acho que isso daí também está dando certo hoje por causa da tecnologia que está tendo. Acho que o plantio direto, novas variedades de milho e soja. Então, temos bastante área de agricultura hoje. Mas o assunto por aqui é a produção de ovos. Vamos conhecer uma das propriedades que produz o ovo na colônia Jamique. No dia em que estivemos por lá, em uma das granjas da Avicultura M, haviam 12 mil pintinhos com 18 dias de vida. Geralmente, eles chegam aqui com apenas um dia de nascidos. Após sete dias, passam pela debicagem. Durante esse período, as aves ficam em gaiolas, 50 pintinhos em cada uma. Aos 14 dias de vida, elas são levadas para outro galpão. Nele, são apenas oito aves por gaiola. Bom, e aqui nesse galpão, as frangas que estão aqui já estão há cerca de 67 dias. Essa é a fase de recria. E daqui a pouco, elas vão passar pelo segundo processo de debicagem, não é? Qual que é a importância de fazer esse procedimento? A debicagem, o repasse, é importante para que as frangas, as galinhas, não tenham esse desperdício de ração e também para evitar o canibalismo. Agora, depois daqui, com quanto tempo elas vão para a linha de produção? Então, entre 100 e 110 dias, a gente já vai estar levando para os galpões de postura. A história da cooperativa envolve muita tradição. Hoje, Emy é a terceira geração dos avicultores da família. Começou com meus avós, aí depois os meus avós passaram para os meus pais e agora sou a terceira geração que estou dando continuidade aqui na granja. Agora explica para mim qual que é o processo. As galinhas começam lá embaixo, quando chegam os pintinhos e até eles chegarem aqui, qual que são os procedimentos? Nossa, são várias coisas que tem para o manejo das aves. Elas chegam com um dia de vida e tem a primeira debicagem, tem o repasse, que é a segunda debicagem, né? E tem as vacinações. E o manejo, o cuidado com elas é todo dia e de noite também. O trabalho é intenso. Em toda a colônia são cerca de 920 mil aves. Só nos galpões dessa avicultora são 150 mil aves botando ovos todos os dias. Em parte dos galpões, a coleta já é robotizada, o que facilita o andamento da produção. São cerca de 90 mil ovos por dia, o que totalizam a produção de 2 milhões e 700 mil ovos por mês durante o tempo de vida útil da galinha. A vida de produção dela é mais ou menos de 90 a 100 semanas de vida, né? Depois disso, vai para o abate. A alimentação das aves também precisa de um cuidado especial para manter a qualidade dos ovos e o nível de produção. Hoje, a cooperativa se tornou autossuficiente produzindo a própria ração. Para a gente produzir um produto final de qualidade, a gente precisa ter uma nutrição de qualidade também. Então, toda matéria-prima que a gente utiliza para fabricar a ração, ela precisa passar por uma qualificação. Tanto do fornecedor quanto da matéria-prima. E aí, a gente conseguir elaborar uma ração de qualidade e atender todos os níveis de exigência de cada ave. Depois que o ovo sai lá da granja e passa por uma pré-seleção, ele vem aqui para esse ambiente, onde é feita a última etapa, até que ele chegue ao seu consumidor final. O Francisco está aqui do meu lado e vai explicar para a gente um pouco mais desse processo. Qual é a etapa que é feita aqui dentro? Bom, após a chegada dos caminhões, os ovos são armazenados do lado, até que o pessoal da recepção faça o controle do nosso fiscal, da produção de cada cooperado. E após esse monitoramento, os ovos são colocados nas máquinas, onde são lavados, passaram pela primeira ovoscopia. Após os ovos são desinfetados com raio UV e passaram pela segunda ovoscopia, onde após isso passaram pela balança, onde pesaram ovos por ovos, onde cai, depende da classificação em cada etapa do processo. A produção diária aqui nesse setor está em torno de 860 mil ovos. Cerca de 80% fica no estado de Mato Grosso do Sul. Os ovos são classificados como industrial, pequeno, médio, grande, extra e jumbo. Durante a seleção, o material que apresenta alguma imperfeição é reaproveitado de outra maneira, como, por exemplo, o ovo líquido. Bom, tem funcionário aqui na empresa que é muito antigo, Rodinei, tem 16 anos de casa, e a gente estava conversando um pouco, e eu falei assim, será que todo o material aqui é reaproveitado ou tem algum descarte? Na verdade, não, né, Rodinei? Porque os ovos que são identificados ali, que tem rachadura, alguma coisa, eles vêm para esse ambiente aqui e vai acontecer o quê? Ele vai ser quebrado, se torna ovo líquido e fica numa caminha fria, abaixo de 30 graus, congela, aí vai direto para a indústria em São Paulo. Até a casca do ovo é aproveitada. Depois de quebrada, ela se torna adubo orgânico. Continuando na linha de produção, depois de passar pela seleção e classificação, o ovo vai para a máquina de desinfecção, onde vai ser lavado, depois pesado e embalado. E depois de todas essas etapas de produção, o caminhão é abastecido por todo esse material produzido aqui, e vai parar na sua mesa. Eu vou ficando por aqui.